Vamos cantar juntos. Eu cantarei a bondade de Deus. Você pode arquear suas mãos e sua voz bem alta para dizer isso. Em minha vida, sempre fiel. Em minha vida, sempre tão, tão bom. E a cada respirar que eu tenha. Eu cantarei a bondade de Deus. Amo sua voz. Desviado pelo fogo. Na escuridão, sempre ao meu lado está. Como é que você o conhece? Te conheço como amigo, amigo, amigo. Te conheço como meu amor. Eu pude viver a vontade de ter. Em minha vida, sempre fiel. Em minha vida, sempre tão, tão bom. E a cada respirar que eu tenha. Eu cantarei a bondade de Deus. 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 Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. 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 Aleluia.